Não deixe a gente, pai. Eu e o Gui não temos mais ninguém no mundo. A gente não vai suportar se você for embora. Você tem que ser forte pra ajudar o seu pai, Bia. Tua Carlos, por favor, salva a vida do meu pai. Eu tô fazendo o que é possível. Bia, eu nunca acreditei nessas coisas, mas... diante do que tem acontecido aqui em Maramores, eu tenho esperanças de que a Lívia consiga encontrar o remédio que ela foi procurar. Remédio? É uma espécie de remédio que pode salvar a vida do seu pai. Mas que remédio é esse? Se eu te contar, você não vai acreditar. Meu Deus, me ajuda a encontrar essa flor. Não, 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 não. É essa. Aonde você pensa que vai? Que falta de educação, hein? Sair assim quando seus velhos conhecidos acabaram de chegar. É. Sabe, Victório, eu não estou com fome essa noite. Eu acho que eu vou segurar a moça pra você morder. O sangue dela não me apetece. Deve ser meio enjoativo. Uau, Marta. Muito obrigado. Não é só porque a Cissa morreu que eu não posso mais ter uma escrava. Não é só porque eu não posso mais ter um nada. Ah! 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 Pode deixar comigo, Neném? Vai encarar, Playboy? Cara, mas é claro que eu vou. Cuidado! Me virou assim. Uma briga de mulheres sem esse brutamontes pra atrapalhar. Nós temos um assunto bem particular, não é mesmo? Melhor resolver sem intromissões. Se afasta de mim! Vai precisar mais que um grito pra que eu desista de ti. Tu e o Augusto não serão felizes pra sempre. Não se eu puder evitar. Mas não pode. Nem com toda a tua maldade. Eu o amo e ele me ama. É isso que você não consegue engolir, não é, Marta? O Augusto me ama. Chega, Marta! Nenhum pivete vai me dizer a hora de parar. Vai embora daqui! E você também, Vi. Filho, que bom que você apareceu. Me leva embora daqui. Eu preciso salvar o Augusto.